A deputada estadual de saúde, a deputada estadual, Lilian Martins, bom dia. Bom dia, Nádia. Parabéns pelo Dia da Mulher. Muito obrigada. Parabéns a todas as mulheres do nosso estado e do nosso país. Eu queria até aproveitar, começando a nossa entrevista, nem falando especialmente sobre o Dia da Mulher, que eu queria que a gente falasse também daqui a pouco, até porque tem um livro que vai ser lançado hoje, que a senhora é apresentadora do livro, mas falando sobre uma novidade importante também para as mães do Piauí. As mulheres do Piauí que vão receber o Centro Materno Infantil hoje vai ser a assinatura do convênio. É uma notícia boa para as mulheres do estado. Uma notícia, não tenha dúvida, uma notícia muito boa. Eu acho que um sonho antigo de todos que fazem a saúde infantil e a saúde materna do estado. Hoje vamos estar realmente assinando esse convênio. A previsão é que licite agora no mês de abril e logo em seguida já dê início às obras. Então nós estamos assim, exultantes, vamos hoje gritar aos quatro ventos, porque a parte materna vai ser construída inicialmente, da forma como prevê a rede Cegônia, para assegurar principalmente a diminuição da mortalidade materna e da mortalidade infantil, que ainda é muito grande no nosso país, em especial aqui no Nordeste. A senhora disse que já em seguida começa esse sonho a ser construído, mas a expectativa é de entregar quando a população de Teresina? Nós não temos, porque nós vamos licitar, ou Nádia, vai ser licitado ainda, que tiveram que fazer algumas alterações, notadamente na parte materna mesmo, para atender as exigências da rede Cegônia, que hoje nós trabalhamos com rede, não só no Piauí, mas no país como um todo. E essas exigências foram feitas, está sendo terminada, eu acredito que agora no início de abril nós vamos licitar e em seguida começar. Como ainda não foi licitado, não existe o prazo no edital ainda para definição ou para término dessas obras. Mas eu tenho a impressão que pelo porte, eu acredito que aí na faixa, depois que começar, aproximadamente um ano e dois, um ano e três meses. Políticas voltadas para as mulheres. A senhora falou sobre a rede Cegônia, que hoje desenvolve várias políticas de atuação para ajudar a prevenir, inclusive, doenças, para acompanhar mulheres grávidas, para acompanhar gestantes e outras ações voltadas para as mulheres. Por exemplo, os exames também, a questão da mamografia, que pode ser realizada na rede pública estadual, algumas políticas de saúde voltadas para a mulher, que eu queria que a senhora destacasse hoje, nesse dia tão importante. Pois é, na Secretaria de Saúde, é louco, nós entramos, nós vimos a dificuldade que estávamos com mamógrafos, mamógrafos públicos, embora isso não impedisse de uma forma assim, terminativa, que as mulheres fizessem esses exames, mas nós tínhamos dois ou três mamógrafos com problema, públicos. Compramos, adquirimos agora cinco novos mamógrafos, que estão chegando agora, final de março, início de abril, esses mamógrafos deveriam estar chegando na cidade, cinco novos. Mas, além disso, temos mamógrafos conveniados, ou seja, mamógrafos privados, não só em Teresina, mas em várias regiões do nosso estado, de sul a norte, que são conveniados com os seus e que as mulheres podem ir até lá. Na realidade, o que existe ainda é uma falta de cuidado consigo mesmo. Esse é um primeiro aspecto. E, segundo, a questão de procurar o médico, de você ter a iniciativa de ir até o médico, para que o médico solicite. Nós estamos com uma faixa etária de risco aqui. Ainda é uma falta de informação mesmo. É uma falta de informação e eu confesso que tem também a dificuldade de, às vezes, você ir até o médico. Embora o médico obstetra, o médico ginecologista, o clínico de uma forma geral, até porque temos o programa de saúde da família, não era para ter essa dificuldade. Muitas vezes vai, o médico esquece também de pedir. Então, a falta de acesso e a falta de informação contribui muito para que haja o número casos, em inúmeros casos, a exorbitância de casos de câncer de mama e câncer de colo de útero. Hoje, inclusive, nós vamos fazer um baixo papo em saúde lá na secretaria, onde vamos tratar de todas as ações, de todos os eixos de promoção da saúde. E aí inclui também a questão da prevenção, inclui a questão da alimentação, do tabagismo, do álcool, da droga, da atividade física, são todas essas. Ou seja, nós estamos como cuidadores da saúde e cuidadores aqui, eu me refiro no sentido de cuidar não só do paciente, mas cuidar da gestão da saúde e nós precisamos ter também esse aspecto. Então, a informação é fundamental e a campanha da fraternidade esse ano veio colaborar muito conosco, porque eu acho que é mais uma entidade, é mais uma instituição, a instituição política, a religião católica, que ajuda a gente a estar difundindo, a estar informando da necessidade, do cuidado que a mulher deve ter consigo mesma. Normalmente, nós mães tratamos os nossos filhos, cuidamos dos nossos maridos, esquecemos de nós que estamos tão vulneráveis, principalmente esse aspecto do câncer de mama e colo de útero. Muito bem. Secretária, eu vou falar também sobre o lançamento do livro, previsto para hoje às 8h30, lá na Biblioteca Cromel de Carvalho. Nós já mostramos o livro ontem aqui no Notícia da Manhã, na entrevista com o coordenador de comunicação, o livro que traz a história de 10 mulheres antes da hora, 10 mulheres que foram à frente do seu tempo, que marcaram suas épocas e que são destacadas nesse livro apresentado pela senhora. Olha, está um livro belíssimo. Está lindo mesmo. Um livro belíssimo. Eu acho que essas mulheres são 10, mas poderiam ser 20, 30, 50, 100. Então, esse livro é só a primeira edição. É só a primeira edição, é um volume só. Mas, assim, tem mulheres, tem pessoas que passam, outras permanecem. E a proposta é que haja uma revisitação, ou uma visitação a essas grandes mulheres que foram ao Estado do Piauí, que, de alguma forma, elas interferiram nas circunstâncias da vida, alteraram, deram outro destino às suas vidas e às vidas de outras mulheres. Porque nós entendemos que tudo o que elas fizeram, de alguma forma, influenciaram as outras mulheres. Abriram caminhos, na maioria das vezes, de forma consciente, Nádia, mas, muitas vezes, de forma inconsciente. Simplesmente, mulheres que não se acomodaram no seu tempo. E eu me emocionava quando eu ouvia uma delas dizer ou fazer uma carta em 1.700 para o reino, uma escrava negra, a Esperança Garcia, é dizendo, é clamando por dignidade. Então, ou seja, mulheres que há muito tempo para trás, que são responsáveis por grandes lutas e, claro, responsáveis por todas as conquistas que hoje nós temos. Conquistas estas que precisam ser mantidas. E, para que elas sejam mantidas, nós precisamos estar atentas e lutar cada vez mais. Então, é assim, um livro belíssimo. Eu acho que essas mulheres antes da hora, o relógio do tempo para elas estava sempre adiantado. E elas mudaram todo o curso de uma história e vale a pena serem visitadas. Bom, e mulheres que existem em cada esquina, com certeza, da nossa cidade, do nosso país e que hoje se sintam homenageadas, se sintam mais celebradas no Dia Internacional da Mulher. Daqui a pouco nós vamos fazer um programa especial, vamos já falar sobre isso também, aqui na TV Cidade Verde. Lembrando mulheres que, inclusive, algumas que estão no livro, como a Jovita Feitosa, que também marcaram época, enfim, que deram aí a contribuição para a história da mulher nos últimos anos, no último século, principalmente, e que a gente vai homenagear com muito carinho. Parabéns, deputada, secretária, primeira-dama, mãe, esposa, pelo seu dia. Nádia, parabéns a você, é claro, a todas nós, mulheres piauiense, de alguma forma, e a seu modo, que estão aí na luta. E a mensagem maior que eu deixo é que a gente nunca baixa a cabeça, se que eu continue nessa trajetória, essa trajetória brilhante, e que, com certeza, nós vamos, assim, jogar foco de luz para a vida, para os outros, e para nós mesmos, eu acho que nós merecemos, precisamos, principalmente, como o dia de hoje. Obrigada, um bom dia para a senhora, obrigada pela presença aqui no Notícias da Manhã. Obrigada.